E rolou o primeiro beijo de Romeu e Julieta, enfim, é senhoras e senhores, está aquecendo de fato o nosso Romieta. Olá, eu sou Matheus Bennett e você está no TeleRover, o seu canal de séries é telenovelas juvenis e adolescentes. E se você estiver assistindo pela primeira vez aqui no TeleRover, eu já vou te pedindo para que não perca um segundo sequer e já vá descendo aqui embaixo e se inscrever no nosso canal para receber muitíssimos vídeos de a infância de Romeu e Julieta de forma geral. Galera, seguinte, terminou aí mais uma semaninha de a infância de Romeu e Julieta e essa por si galera foi mais uma semana onde a gente acabou podendo conferir aí o Romieta aquecendo. Entretanto, todavia, conforme a gente viu, ao mesmo tempo que o Romieta acabou aquecendo, pessoal, as suspeitas também acabaram aquecendo. As suspeitas do que, Matheus? As suspeitas desse romance que ambos estão vivendo aí, né, chamando de amizade às escondidas. E isso porque, pessoal, primeiramente a gente viu no começo da semana a Lívia por si indagando a Julie a respeito do que rolava entre ela e o Romulo, vulgo Romeu. E a Julieta ficando meio sem graça, tentando disfarçar daqui, tentando disfarçar dali. Só que, porém, senhoras e senhores, não foi somente a Lívia que desconfiou. A Karen também desconfiou após o Romeu dizer que iria comprar um presente no final das contas para a sua mãe. E esse presente era no lado vila, o que não faz o menor sentido. E aí, pessoal, a Karen que tinha ficado toda iludidinha lá após ela ter armado para a Rosalina ter tomado um fora. E sobre o fora, galera, é... nada de errado, pessoal, da parte do Romeu, tá? É muito melhor que o Romeu tenha sido justo e honesto e tenha falado que não gosta da Rosalina do que namorar com uma pessoa que ele não gosta, ser infeliz e ainda fazer aquela pessoa infeliz. Haja vista que se o Romeu não gosta da Rosalina, não tinha como, com certeza, dar certo. Mesmo que o Romeu, no final das contas, aceitasse namorar com ela, porque o Romeu não conseguiria se entregar em 100% para ela. Ou seja, logo assim, ambos seriam infelizes. Então, o pessoal teve a Karen desconfiada e também o Patrick após a fugida da Julieta lá, né, do círculo de amigos após o treino do SEC. E ambos, assim, quase acabaram sendo flagrados. Só que é aquilo... se o pessoal tenta flagrar o Romeu e a Julieta, o que acaba acontecendo? Acaba acontecendo que, no final de tudo, isso só serviu para unir ainda mais o Romeu e a Julieta. E foi logo assim, através disso, que saiu o primeiro beijo entre Romeu e Julieta. Claro, gente, ainda não foi o beijo na boca que todos nós gostaríamos de ver, mas foi o primeiro beijo, mesmo que tenha sido no rosto. Em um momento lá onde a Julie convida o Romeu para a sua casa e logo assim dá um beijo na bochecha do Romeu. E que cenazinha pessoal mais leve, mais fofa, no final das contas, entre ambos ali. E que cena mais pura o possível. A Julieta beija o Romeu na bochecha e o Romeu fica todo bobo, igual o Chaves quando a Pathy o beijava. É, senhoras e senhores, aqueceu para valer o Romieta. E a semana termina, pessoal, com a Julieta levando o Romeu, no final das contas, para a sua casa lá, né. Ou melhor dizendo, para a floricultura da Clara. E ambos quase sendo pegos lá pela Clara. É claro que eles não vão ser pegos. E é claro que, para quem já viu o resumo da próxima semana de Romeu e Julieta, sabe muito bem que o Romeu também vai se ver em uma verdadeira saia justa na semana que vem. Ao levar a Julie lá para o escritório do seu avô, o Bernardo. E também ser quase pego no flagra, no final das contas. Mas é aquilo, pessoal. Está aquecendo e não dá para chamar com todas as indiretas que a gente viu nessa semana. Tanto da Julie para o Romeu, como do Romeu para a Julie. Isso aqui de amizade. E até porque a forma como ambos se olham. Não tem como dizer, em hipótese alguma, que isso daqui é amizade. Isso daqui é tudo, menos amizade. Senhoras e senhores. Combinamos aqui uma grande verdade. Também teve outro evento aí, né? Que pode mudar, né? E que no meu ponto de vista mudará, sim, os rumos da história de Romeu e Julieta. Que foi a venda da casa da Thelma lá, né? Por necessidade ao Leandro Monteiro. O Leandro Monteiro consegue avançar com os seus objetivos. Mas eu não vou falar disso. Eu vou falar de outra coisa. E do que tu vai falar, Matheus, acerca disso? No fato de que essa venda aqui da casa, pessoal, no meu ponto de vista, ela pode aquecer. Ela pode trazer aí à tona o romance entre o Alex e a Lívia. Haja vista que conforme eu mostrei aqui em um vídeo que a gente publicou essa semana no nosso canal, pessoal. A gente viu que futuramente, provavelmente, vai rolar um triângulo amoroso entre Alex, Lívia e Thel. E agora, com a Lívia se mudando lá para o Verona, é claro que a gente começa a juntar as peças do quebra-cabeça. Já que ela vai para o Verona, que é onde o Alex mora. Por que não imaginar que a Lívia vai acabar se aproximando do Alex e logo assim possa acabar rolando alguma coisa? É, senhoras e senhores, no meu ponto de vista, essa venda da casa, essa mudança é completamente estratégica para que a gente veja do que todo mundo está chamando de Lilex aí. Então, senhoras e senhores, isso é tudo o que eu acredito que eu possa falar aqui, para ser bem franco com vocês, a respeito dessa semaninha aqui que se terminou, a infância de Romeu e Julieta. E agora, chegando ao final desse vídeo, eu quero saber também de você aí, né? O que você achou? Você concorda com tudo o que eu falei no vídeo de hoje? Você discorda de algo? Comenta aqui embaixo também toda a sua opinião, fechou? E dessa forma, sem se estender mais, o nosso vídeo de hoje do TeleRub vai ficando por aqui. E se gostou, não deixe de deixar o seu like. E também não deixe de descer aqui embaixo e se inscrever no nosso canal para receber muitíssimos vídeos de encontro de Romeu e Julieta. Fiquem todos com Jesus Cristo, abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal! Tchau, tchau! Tchau, tchau!